Bom dia galera, mais uma vez no estilo podcast em Pobre Ralo, venho falar, reclamar mais uma vez do Youtube, mas de uma forma amigável, no seguinte quesito. Porque em vez de censurar conteúdos de qualidade, vocês não vão atrás de pessoas que ficam proliferando o ódio na internet. Aqui ó, meu vídeo sobre a catequese, que eu fiz uma cooperação da catequese nativa indígena com a doutrinação pseudomarxista que os defensores da escola sem partido falam. Nesse vídeo eu não quero, eu não quis denegrir ninguém, eu não quis promover o ódio, simplesmente para reforçar aquilo que eu já falei no outro vídeo. Que é, para se doutrinar que é algo errado, é necessário que haja o mínimo de qualidade no ensino. Por exemplo, o exemplo que eu dei, para que eles fizessem os nativos indígenas aceitar com maior sem rixa a colonização, o processo de catequese nativa foi bem usado pelos colonizadores, através dos jesuítas. Que, aliás, foi a primeira fase da nossa educação, que foi promovida pelos jesuítas. E nesse caso, galera, vocês não podem compreender que catequese é o mesmo que doutrinar a pessoa ao catolicismo romano. Doutrinação é essa que é preciso que o indivíduo, a pessoa, saiba ler para que haja doutrinação. E o Paul Pt, em um de seus vídeos, falou uma coisa certa. É, que se houvesse doutrinação marxista nas escolas, os políticos de orientação marxista sempre ganhariam a maioria dos cargos. E não é bem assim. Quem pensa que o PT é marxista, está totalmente errado. Pessoal, é... Marxista podemos colocar o PCB, o PSTU, o PCO. Esses são partidos de orientação marxista de verdade. Os outros são trabalhistas, como, por exemplo, o PT. Assim não é que o trabalhismo nada tem a ver do que o marxismo, né? Mas vamos enfocar essa crítica. Fazer um comparativo para explicar o que é doutrinação de alguma coisa é proibido no YouTube, por um acaso. Por quê? No outro vídeo meu, eu cheguei à conclusão que eles tinham até restringido e agora voltaram. E agradeço por ter atendido esse pedido meu. Pelo que eu vi, eles tinham achado que eu plagiei uma figura que eu tinha colocado na timeline do vídeo, né? Na apresentação do vídeo. Mas como eu iria plagiar algo que eu... Feito por mim mesmo, YouTube, nesse sentido. E agradeço que vocês corrigiram o erro. E por favor, eu não quero um encrenca com ninguém. Meu objetivo não é promover ódio. O meu objetivo é tornar as pessoas mais inteligentes. Instigar as pessoas a estudarem. Não promover ódio. Deixa a cargo desses canais como do senhor Luiz Fernando Moura. Do senhor Olavo de Carvalho. Que só serve pra isso. Só serve pra promover ódio. E, sinceramente, eu tenho dó deles. Porque ter tanta raiva no coração faz mal até pra eles mesmos. Que está provado cientificamente que quem guarda ódio, raiva no coração, faz mal a si próprio. O amor incondicional é um remédio para o coração. Está provado isso. E vamos à questão. Eu sugiro ao YouTube que essas avaliações sejam de pessoas e não de robôs. Porque esse robô não está dando conta de avaliar todos os vídeos dos conteúdos de canais mais cabeça, vamos dizer assim. Que modesta parte eu me encaixo. Estão ocorrendo essas coisas. Por favor, galera. Escuta essas críticas. Tudo que eu falo é pra somar, pra ajudar. Se eu estou produzindo vídeos para essa plataforma, eu não quero que ela acabe. Eu quero que ela mude. Eu quero que ela cresça ainda mais. Se ela já é grande, ela tem que crescer ainda mais. Até pra mim... A minha visibilidade ser maior. E no mais, galera. Comente aí. Se vocês passam por essas complicações. Dê um joinha. Dê joinha. E FOLÔ!